Música Fala galera da Taverna do Sovika, aqui quem fala é o Du E no Taverna Review de hoje a gente vai falar com spoilers sobre os dois primeiros episódios da série O Acólito Que acabou de estrear aí na Disney Plus, é uma série baseada no universo de Star Wars Mas antes de a gente entrar de fato no roteiro da série, vale a pena a gente se posicionar no tempo sobre quando essa série se passa, tá? Essa série se passa especificamente 100 anos antes da queda da Ordem Jedi Ou seja, 100 anos antes de Anakin e Popatini derrubarem ali a República Galáctica e colocarem no seu lugar o Império Galáctico Fado que aconteceu aí no episódio 3, A Vingança do Cifre E essa época aí de 100 anos atrás, ela é muito conhecida por marcar ali a transição Entre o que era chamado antes de Alta República e o que passou a ser chamado então de A Queda do Jedi No período que era conhecido como Alta República, os Jedi eram grandiosos guerreiros ali conhecidos como a Força Manitidora da Paz Já no período da queda do Jedi, os Jedi começaram a se associar muito ao Senado do Império Galáctico O que deixou eles mais burocráticos, mais preguiçosos e com o tempo eles foram ficando então cada vez mais fracos e mais cegos aos reais perigos que sondavam ali a Galáctica E ao que tudo indica, o objetivo e a essência dessa série é realmente mostrar isso, como é que os Jedi estão ficando cada vez piores Mas pra chegar nesse ponto aí sim a gente tem que falar sobre o roteiro da série, tá? Na série a gente acompanha a história das gêmeas Mai e Osha As duas tem acesso a Força, mas uma é boazinha, outra é malvada Uma foi treinada pelo Jedi, a outra foi treinada pelo lado sombrio da Força Osha e seu grupo de Jedi, acredito que há 16 anos atrás, a irmã malvada, né Mai, acaba provocando ali um incêndio em seu planeta Que acabou matando tanto seus pais, sua família e também o seu clã Porém não é isso que a série, que as ações da Mai realmente indicam pra gente, tá? A gente vê ali que a Mai, ela tá em um esforço pra se vingar especificamente dos quatro Jedi que estavam presentes em seu planeta na noite do incêndio O que indica que talvez ela não tenha ali realmente provocado esse incêndio, mas um ou alguns dos Jedi E isso fica muito mais claro no segundo episódio, quando ela vai atrás ali do Mestre Tobe Que era um dos Jedi que estava presente ali na noite do incêndio E o Mestre Tobe, após aquele incêndio, ele se sentiu tão culpado que ele entrou ali numa espécie de voto de silêncio, né? Um estado meditatório eterno e nada nos últimos anos conseguiu tirar ele desse estado O Mestre Tobe só acorda quando a Mai chega e oferece pra ele rendição Fala, olha, eu te perdoo, tá? Sua rendição, ela tá aqui comigo hoje Que é esse veneno aqui Se você tomar esse veneno, se você entregar a sua vida, então realmente você vai ser redimido E é nesse momento que o General Tobe acorda E ele fala, olha, você me perdoa? Porque naquela noite eu realmente acreditava que o que eu tava fazendo era o certo E isso deixa muito claro que seja lá o que que o Jedi Tobe, mais ou menos o Jedi, tenha feito naquela noite Ele fez algo que é errado, algo que atormentou aí a consciência dele por anos Claro que ainda não dá pra saber ao certo o que aconteceu Mas a gente já consegue especular que ele recebeu ordens superiores dos seus Jedi superiores, né? Pra realmente acabar ali com o clã das gêmeas, matar todos eles O que já indica aí como é que a ordem Jedi já começava ali a se corromper Além disso a gente tem um diálogo interessante lá no final do segundo episódio Onde o Jedi Sol, ele descobre que a Mai, ela realmente tá ali numa empreitada de vingança contra quatro Jedi Ela já encontrou três Jedi, então obviamente ela está indo atrás do quarto Jedi Então esse Jedi Sol fala ali com a sua superiora Fala, olha, a Mai ela tá indo pra aquele planeta matar aquela pessoa específica Manda todo mundo pra lá, eu tô indo lá também Que a gente tem que capturar a Mai Mas a Jedi superiora dele fala que não, não, não Não é pra ele se mover, não é pra ele ser do lugar E ela também não vai mandar ninguém Porque pra tomar uma atitude dessa Os Jedi precisam deliberar muito sobre o assunto Olha só que interessante Eles já sabem quem é a assassina Já sabem quem a assassina quer assassinar Já sabem onde a assassina vai estar Mas mesmo assim Eles tem que seguir uma espécie de procedimento burocrático Pra poder ir lá e salvar o seu companheiro Jedi E prender a assassinamento Cara, burocracia é maior do que essa Só mesmo você tentar reconhecer firma no cartório aqui do Brasil, tá? É óbvio que a Ordem Jedi naquela época já tá corrompida Bom, enquanto a gente acompanha aí a queda da Ordem Jedi A gente vai acabar vendo aí muita aventura e muita ação E muitos efeitos especiais Realmente muito bons, tá? O que por enquanto tá bem fraco nessa série são os protagonistas, tá? Todos eles são um pouquinho sem sal Nenhum deles parece que tem algo de verdade a ser superado A ser aprendido Numa possível jornada do herói O que faz com que a protagonista de verdade Seja a Mai A assassina A antagonista da série Parece que tem muito mais camadas Muito mais personalidade Parece que ela vai ter um arco muito melhor Do que qualquer protagonista Pelo menos por enquanto, tá? Pelo menos enquanto a gente vê esses dois primeiros episódios Parece que a assassina Mai é muito mais importante Do que qualquer outro personagem E é claro, eu não posso terminar esse vídeo Sem fazer uma menção honrosa ali A primeira luta que a gente vê nessa série Lá no episódio 1 Quando a Mai enfrenta aí a Jedi Mestre Indara Elas utilizam a força Mas sem utilizar nenhum tipo de arma Ou seja, elas usam a força na trocação de soco sincera O que é algo muito bom de se ver nas telas E essa trocação de soco com a força Somada ao fato de a própria atriz da Trinity Que tá fazendo um papel ali da Jedi Indara Faz com que a gente pense na hora Que a gente tá vendo ali uma cena Que pelo menos homenagia muito o filme Matrix Não tem como desvincular Matrix Dessa série de Star Wars Pelo menos sobre essa primeira cena Então pra finalizar Dá pra dizer que a estreia da série Foi realmente bem mediana Deu pra passar de ano Mas dá pra melhorar ainda mais Também dá pra piorar Dá pra ficar ruim Mas ainda assim o segundo episódio Acaba com um gancho muito bom Porque a gente sabe que essa assassina Mai Ela tem que matar sem utilizar armas O próximo Jedi Que é um Hulk Ou seja, ele é muito forte Vai ser um oponente bem difícil De ela conseguir derrotar no braço Aliás, sem armas Entre aspas Porque ela utiliza umas kunai ali do Naruto Então deixa aqui nos comentários O que você achou Sobre a estreia dessa série Comenta aqui se você acha Que a jovem assassina Mai E suas kunai de Naruto Vão ser suficientes Pra derrotar um Jedi Hulk E acima de tudo Não esquece de dar aquela machadada No like, beleza? Então por hoje é só Mas a gente se vê então No próximo vídeo Tchau 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 Tchau